A TV Caldeirão vem às ruas de Feira de Santana para saber a opinião do povo se a pessoa já foi traída alguma vez, se já se apaixonou pela pessoa errada. E aí, você já se apaixonou pela pessoa errada? Meu Deus, que pergunta, viu? Se apaixonei já. Você já se apaixonou pela pessoa errada? Já. Você já tomou gaia? Já. Se minhas amigas tomaram gaia, é problema delas, mas eu sei que eu nunca tomei. Você nunca tomou? Nunca tomei. Nunca. Mas como tu sabe? Porque eu só tive um relacionamento e esse relacionamento não teve tempo suficiente para eu tomar gaia. É melhor ser corno do que ser prefeito. Ser corno ou não ser? Porque prefeito é só há quatro anos e o corno é a tua vida inteira. Pega aquela música de Pablo. E quem já foi traído, joga essa mão pra cima. E quem já foi traído, vamos ali beber no vasinho da esquina. A gente sempre é a última a saber. É, como o dedito ditado, chifre, o homem sem chifre é um animal de indefesa, né? É isso aí. Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem contigo? Tu sofreu, Livinho? Sofri, sofri. Mas já passou, já passou. Quanto tempo, Livinho? Sofri seis meses. Muito tempo, muito tempo. Seis meses? Seis meses sofri. Qual a música que você botou lá, ficou debaixo do chuveiro, sofreu, que você ficou ouvindo, Livinho? Meu bilu, bilu, bilu. Como criança em seus braços, eu me sinto um rei de sangue azul, gosto quando encosta em meu nariz e faz bilu, 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 bilu. Bora, mulher. Deixe disso. Que bicho é essa, hein? Seu nome? Keiriane. 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 Kariane. Yes. Keiriane. Keila, pronto. Keila. Apelido? É. Apelido carinhoso? Não, apelido mesmo. Oi? Pode falar. É falar o Cicita? Não. Não. Como é seu nome? Wesley, meu brother. Wesley, meu brother. Wesley Safadão. Quem tá sonhando? Wesley Safadão. Mas tu não é Wesley Safadão, não, né? Sou. Wesley Safadão, cantor? Não, Safadão. Canta romance com Safadeza? Não, só o Safadão. Só o Safadão. Você é conhecido como Wesley Safadão? Isso. O das meninas? Isso. O do terror? Claro. O do fluxo? Com certeza. Eu tomei foi gaia. Gaia. Eu tomei gaia. Como é o Instagram? Geis Oliveira, segue lá. Geis Oliveira, segue lá. Obrigada. Você já tomou gaia? Não. Não. Mas eu vou tentar agora com esse novo amor, para ver se dá certo. Se não dá certo, eu sou obrigado a relatar que eu tomei gaia. Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo. Foi de vestido? Não. Como é? É de devião de lavoura? Tem gente, produção, que não quer ser corno, ele quer ser corno. Tu quer ser corno, mano? É. Para ver o passado como é, porque eu já estou batendo 40, nunca tomei uma bebida aqui para frente, como é que vai ter agora, se vai ser bom tomar ou não. Ver se o amor renova, porque a gente quando chega a 40 anos, fica tudo devagar e tomando corno, vamos ver que reativa o amor, né? Você já se apostinou pela pessoa errada? Eu acho que sim, né? Já? Já. Produção, bote uma música sofrência aí. Traz aí pra mim um copo de uísque e o gelo e o amor dela de volta. Sem ter que ele está com o outro, machuca, maltrado e não tem esse que não choca. Como foi? A boa primeira vista, às vezes a gente pensa que é uma coisa, quando vai ver, no caminho da história é outra. Essa pessoa ali decepcionou? Decepcionou muito, nunca esperava essa decepção e aconteceu. Você tomou gaia? Rapaz, que eu saiba não, né? Mas não sei, né? Não recomendo ninguém. Eu vou ouvir a música de Deville Novaes, aquela sofrência, né? Porque a pessoa já se lembra do passado. Então, a verdade não é bom, né? Aí a gente vai lembrar daquele amor que a gente teve. Até meu cinegrafista deu uma risadinha, ficou triste. Então, não ouça a música de Deville Novaes. É, porque se você ouvir aquela música de Deville Novaes, você vai lembrar do tempo passado, né? Do amor que você sentiu, fez amor que não foi correspondido. É a sofrência. É a sofrência. Não ouça Deville Novaes quando você estiver triste, porque é a... Sofrência. Tudo de boa? Tudo de boa. Tudo legal? Tudo legal. E aí? Tudo bem? Tudo bem. Não vai falar mais nada, só isso? Não, você não perguntou nada. Você já se apaixonou pela pessoa errada? Já. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Uma vez. Como foi? Ah, é uma sensação estranha, né? Depois que você descobre que não era aquilo que você pensava. Baby, alô. Baby, alô. Oi, nego. Oi, nego. Que bicho é essa, hein? Para. Oxe, gente. Para com isso, que eu não gosto. É, para com isso, pelo amor de Deus. Foi Gaia? Rapaz, eu acho que não. Não foi Gaia. Que eu saiba, não foi, né? Mas os comentários surgiram que foi Gaia, né? E quem nunca levou Gaia? Safadão, já tomou Gaia? Não, eu não aceito. Tu gaguejou. Eu não aceito tomar Gaia. Safadão, safadão. Não, eu não aceito, não. Mas tu sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Só sabe quando sente dor de cabeça. Não, meu cabelo está grande, pô. É por isso que eu não tiro o boné, sabe? Como foi? Foi trágico, né? Hã? Foi trágico. Foi trágico? Foi. Oh, meu Deus. Não acontece, né? Faz parte. Mas quem nunca tomou Gaia? Fazer o quê, né? Mas eu nunca tomei Gaia, não. Aí... Oh! Eu nunca tomei Gaia, não. Não? Não. Lafúria. Lafúria? Por que Lafúria? Lafúria é vida, né? Ai, por isso. A gente está em busca de novo amor? Não. Tá, não? Tô fora. Me apaixonei por minha mulher, até hoje eu tô com ela. Fica debaixo do chuveiro. Só no bagado. Aquela cena do filme, sabe, escorregando. É assim. Qual a música de Devinho que você se identifica? Aquele. Dê uma palhinha aqui pra TV. Ai, eu não lembro, mas não. Coma com pé minha, volta a boyzinho. Ai, cante volta a boyzinho. Eu não quero me cantar essa música. Aquela que ele tá... Que ele vê ela com outra pessoa. Não. Que não é de Devinho? Baby, alô. Não, que baby, alô. Não é baby, alô, não é? Não. Não é mulher do espelho, não? Não, é de Devinho, aquela. Que tô de mão dada com outra pessoa, mas essa pessoa não é ele. Como é aquela música amiga? Como é? Eu não sei. Você gosta de Devinho? Não sei, amo Devinho. Diga pra aquelas pessoas como aconteceu com você que se apaixonou pela pessoa errada. Eu digo pra aquelas pessoas que tomem muito cuidado, né? Porque quem vê cara não vê coração. E às vezes a gente pensa que é uma coisa, quando vai ver é outra. Você já se apaixonou pela pessoa errada? Já sim, várias vezes. Várias vezes? Todas as vezes? Não, algumas. E como foi isso? Foi horrível. Você ficou triste? Fiquei no momento, mas a gente supera, né? Bola pra frente. Bola pra frente, faz parte. Conte seu depoimento aqui na TV Caldeirão. Eu quero ver se ela pode me ajudar nessa vida real agora pra ver o que eu posso fazer nesse 2018 que vai entrar. Já entrou, né? Vai ver o São João aí pra que eu posso fazer agora, né? Se ela vai ficar comigo, se ela vai me ajudar em alguma coisa que eu tô precisando muito, viu? Diga aí para as pessoas que se apaixonou pela pessoa errada. Quem se apaixonou pela pessoa errada só vai dançar, né? Porque é coisa horrível, não é muito boa, não. E o senhor dançou? Não, porque tô dançando até hoje. Dança, gatinho, dança! Eu vou dançar daqui a pouco. No forró. No forró de São João tá no mês de dança agora, né? Então tem que dançar. O senhor já tomou gaia? Ah, isso aí eu tomei várias. Várias? Nem sei quantas. Nem sei contar quantas vezes fui chifrudo sem chifre, viu? Por isso você botou o boné pra esconder, viu? Não tem chifre não, aí. Sou... Ai! Esfiou aqui, viu? É, que nada... Aí é tudo bem, filé. Esse negócio de chifre é coisa do homem. É o pessoal que bota na mente do homem que o homem tem chifre, o homem não tem chifre. O homem tem o que se não tem chifre? Todos vocês vão ser chifrudos daqui a uns dias. Tá ganhando? Tá ganhando. Todo mundo vive uma paixão, aí com o passar dos dias você reconhece e sabe que aquela pessoa não era pra você. Foi só um ocorrido de momento. Você vai conferir lá na TV Caldeirão, tá bom? Eu assisto a TV. Eu assisto pelo YouTube. Nunca me apaixonei pela Serrara. Nunca? Nunca. E quem é a pessoa certa? Meu... Meu o quê? Marido, namorado. Não sei o que é que ele é. Eu sei que a gente tá junto. Você namorou com ele e tá com ele até hoje. Até hoje. O primeiro amor? Não. Então. Então deu um que deu errado, né? Tá vendo? Vá... Não. Vários não. A gente. Um relacionamento que deu errado e outro relacionamento que deu certo. Mas não deu errado por ser a pessoa errada. Não deu errado porque não deu certo. Então, esse que deu errado, você tinha tomado o Gaia? Eu acho que não. Não? Não. Eu acho, não sei. Tá tocando o Devil Novaes aí. Devil Novaes é a sofrência. Você vai sofrer agora nesse momento? Não. Não tô sofrendo. Não tá sofrendo? Não tá feliz? Tô amando. Tá namorando? Não. Eu tô... Tá de rolo. Eu tô de rolo. Eu tô de rolinho. Um fico e fica. É, um fico e fica. Teu nome? Márcia. Márcia de quê? Freitas. Márcia Freitas. Pronto. Pedro, eu estou aqui com a pessoa que deu certo, mas ela disse que ia aqui... Errada. Errada. Instagram? Már Freitas. Már Freitas. Isso. Már Freitas. Már Freitas. Már Freitas. Valeu. Fui. Fui. Fui.